Eu sei que o amor é ilusão Não vale a pena arriscar Eu já curei meu coração Não vale a pena machucar Essa sensação Que vem desse olhar Eu sei você sentiu Isso não vai parar Fica, sente, toca Corpo a corpo faz calor Fica, sente, toca Corpo a corpo é bem melhor Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Corpo a corpo faz calor Corpo a corpo é bem melhor Eu sei que o amor é ilusão Não vale a pena arriscar Eu já curei meu coração Não vale a pena machucar Essa sensação Que vem desse olhar Eu sei você sentiu Isso não vai parar Fica, sente, toca Corpo a corpo faz calor Fica, sente, toca Corpo a corpo é bem melhor Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Vê se faz acontecer Eu quero me envolver, eu quero Vê se faz acontecer, eu quero me envolver, eu quero Corpo a cor, faz calor Corpo a cor, vai bem melhor Fica, sente, toca, corpo a cor, vai bem melhor